Diversas teorias começaram a brotar sobre o Capitão dos Rocks, a mais falada é por conta de sua silhueta lembrar diversos personagens ou por sua queda bater com a idade de outros personagens que podem vir a ser o seu filho. Vamos falar destas teorias e colocar um pouco mais de lenha na fogueira. Se uma dessas teorias se concretizar, talvez dê para indicar que Rocks ainda vive e está esperando em um lugar que ninguém imagina. Sério, esse vídeo vai explodir a sua mente. Quer saber quem é o filho de Rocks e onde ele está? Então se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro ou Evandro na área, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Hoje fazendo um compilado das melhores teorias que surgiram na semana sobre Rocks de Zebek. Aquela silhueta dele levantou a fandom, todo mundo achou que ele teve um filho que é muito parecido com a sua silhueta. Será que é o Dragon, a mãe do Luffy, o Barba Negra? Enfim, diversas teorias surgiram. E eu compilei, acho que as três que foram mais citadas pela galera e adicionei alguns pontos bem interessantes. Dois desses pontos eu tenho certeza que vai mexer com você. Afinal, eu não venho para explicar nada, eu venho para confundir mais ainda. Então bora lá falar dessas teorias e quem herdou a vontade de Rocks de Zebek. Acalma, acalma, acalma. Aproveita para se inscrever se ainda não se inscreveu, né? E deixa aquele like, inscritão manganate para dar uma fortalecida. Agora sim, vamos falar dessas teorias que vai bagunçar a sua cabeça. Todo mundo que olhou para a silhueta de Rocks de Zebek viu alguém. Dragon, Barba Negra, a mãe do Luffy, será? Bom, o Oda é o maior trollador de silhuetas que existe e não dá para confiar muito no Oda baguncinha. Por exemplo, esta aqui é a silhueta de Kaido quando ele foi introduzido na série. Exatamente. Mas diversas linhas que podem ser sim reais existiram. E separei aqui três personagens mais comentados pela galera que podem ser sim filho de Rocks. Eu busquei informações sobre eles e para ser sincero descobri umas coisas que fazem muito sentido e você já vai entender o porquê. Além do que, um deles pode nos indicar que Rocks ainda vive e pode resolver alguns dos maiores mistérios e mais antigos de toda a série de One Piece. Mas vamos começar aqui pelo que mais foi citado, Rockstar. As pessoas imediatamente ligaram seu nome ao Capitão Rocks e analisando bem até que faz um pouco de sentido porque Rockstar é um pouco estranho. Quando foi introduzido pela primeira vez, Rockstar era um novato no navio de Shanks enviado para entregar uma carta a ninguém mais ninguém menos que Barba Branca. Barba Branca diz que ser um mensageiro deve ser muito difícil para ele. É o que Rockstar responde que ele ainda é um novato dentro da equipe do Ruivo. Então ele não se importa em ser apenas um mensageiro por enquanto. Mas Rockstar afirma que já foi um famoso pirata. Mas Marco da Fênix nunca ouviu falar de ninguém com o nome Rockstar. O que pode ser apenas uma piada de Marco ou Oda dizendo que Rockstar esconde algo. Talvez, quem sabe, seu nome real. Bom, temos então o Ruivo naquele encontro misterioso com o Gorosei querendo discutir um certo pirata. Ele quer avisá-los de algo. Assim como ele tentou avisar Barba Branca sobre os perigos que Barba Negra escondiam. Talvez o Ruivo foi avisar que a linhagem de Rocks de Zebek ainda existia. E quem sabe estivesse ali no seu navio. A última vez que vimos Rockstar foi com Shanks e Ben Beckman quando eles estavam reagindo àquela vitória de Luffy contra a do Flamingo. E ele sorriu um tanto presunçoso com estas notícias. Shanks pode ter descoberto algo sobre Rocks e o seu filho. E o Rockstar aparenta estar na casa dos 40 anos. Rocks encontrou sua queda há 38 anos. Um órfão poderia muito bem herdar a vontade de seu pai. O que não é muito comum aliás de se acontecer em One Piece e querer reaver o que é seu de direito. Ok, é um elo muito fraco e apenas o seu nome. Eu mesmo não gostei muito dessas ligações. Mas merece aqui uma menção honrosa de Rockstar possivelmente ser o herdeiro de Rocks de Zebek. Seguindo os mais falados, o próximo que pode ser filho de Rocks é Shanks. Sim galera, e olha só, eu descobri uma coisa sensacional sobre o Shanks. Infelizmente as informações são de fóruns muito antigos que não existem mais e se acha muito pouco falando sobre isso. Mas antes de falar dessas infos, vamos falar da linha temporal e como o Shanks pode ser sim filho de Rocks. Shanks tem 39 anos e ele teria sido um bebê durante aquele incidente em God Valley. Sabemos que o Garp não gosta de falar sobre esse incidente que ocorreu nesta ilha. E se parte do motivo foi que ele descobriu que Shanks estava lá. Ele matou Rocks ao lado de Roger e os dois encontraram Shanks ainda bebê no navio de Rocks de Zebek. Sabendo que o governo mundial não aceitaria um filho de Rocks para o mundo, Garp sabia que a única opção que ele tinha era matá-lo, deixá-lo morrer ou então deixar Roger levá-lo com sua equipe. Foi assim que talvez Shanks entrou no navio de Roger para se tornar um aprendiz. Outra peça importante que pode solidificar mais ainda é por que Roger confiou Ace a Garp. Por causa talvez do incidente de Shanks lá em God Valley. Roger sabia que Garp nunca permitiria que um filho de um pirata fosse preso ou morto pelo governo mundial. Então a história se repetiu com Ace. Aliás, na visita de Shanks a Barba Branca, Edward diz que olhar para o ruivo faz as suas cicatrizes doerem. E todo mundo ao ler estas frases assumiu prontamente que Barba Branca estava falando de Roger, que ele fez aquela cicatriz. Mas como dito no mangá, os Rocks atacavam inimigos e também amigos. Curiosamente, naquele flashback que Barba Branca aparece em um navio meio aleatório, muito novo, ele não tem uma cicatriz no peito. Já naquele encontro com Roger e possivelmente no local que seja o ano, ele tenha cicatriz. Sabemos que nos Rocks ele já era mais velho e tinha a sua bigodeira clássica, o que pode indicar que quem fez a cicatriz talvez foi o Rocks e olhar para o seu filho a fazia doer muito. Mas se ainda não ficou convencido que Shanks pode ser filho de Rocks, diz Hebeck, vamos ao plot twist, o que é uma boa teoria sem um plotzinho para bagunçar a sua mente. Em meados de 2009, 2010, durante uma das convenções da Jump, Oda meio que revelou acidentalmente a um fã o nome completo de Shanks. E eu mesmo me lembro de ler algo sobre isso, mas como não foi confirmado, rolou apenas alguns debates. A maioria das informações sobre isso desapareceu da internet porque foram discutidas em fóruns que simplesmente não existem mais. Mas para reforçar o que eu vou dizer, eu vou deixar um link aqui embaixo de outras pessoas falando sobre isso para vocês verem que eu não estou inventando lorota. O nome que circulou nesses fóruns durante esse período como sendo o que possivelmente Oda revelou era Logs de Shanks, exatamente. Todos sabem que as pronúncias de L viram R e Logs é muito parecido com Rocks. A teoria que surgiu nessa época não fazia muito sentido, mas olhando hoje em dia, é um absurdo como se encaixa com Rocks. Um anagrama ou um jogo de palavras com os nomes dos três principais ligados à jornada de One Piece. Nos primeiros nomes, podemos tirar as seguintes palavras. Rocks lembra muito Lock, a fechadura, e esse seria Shanks. Monkey temos Kay, a chave, que é o Luffy. E por fim, Gol de Roger, temos o Gol, o Objetivo. Shanks, a fechadura, Luffy, a chave, Roger, o Objetivo. É muito legal de ver que mais de dez anos depois, uma teoria que não tinha qualquer sentido começa a se formar por conta desse nome Rocks ser confirmado dentro da série. Deu para sacar aí galera, se realmente Shanks for filho de Rocks, Temos essa ligação de Lock, Kay, Gol. Ou seja, a fechadura, a chave e o Objetivo. Se o Oda fez esse jogo, mesmo de palavras, ele revelou essa informação lá em 2010. Pode bagunçar muitas coisas em One Piece. Mas vamos lá, outro personagem que pode ser filho de Rocks. E certamente, todo mundo que olhou aquela imagem pensou nisso de alguma forma. Barba Negra. Principalmente aí pelas fanartes que rodaram o mundo desenhando Rocks praticamente com a aparência dele. Barba Negra tem uma forte crença no destino e nos sonhos dos homens. Aquele discurso épico que fez na Ilha de Jaya nos lembra disso. E realmente ele leva esse conceito a sério. Vendo como ele tem 40 anos e Rocks morreu 38 anos atrás, Talvez ele tivesse sido seu pai e sua morte deixaria Barba Negra de apenas 2 anos por conta própria. O que estaria bem alinhado com a representação de um pobre garoto chorando. Um Barba Negra criança que Oda desenhou e afirmou ser um órfão. Rocks então tinha um filho de apenas 2 anos que seria Barba Negra quando ele morreu. E Barba Negra, acreditando que os sonhos dos homens nunca terminam, Não era apenas uma referência a sua própria vontade, Mas ao sonho original e geral do seu próprio pai. Rocks, ele herdou a vontade desse dele. Alguns detalhes os deixam bem parecidos. Para começar, Barba Negra demonstrou que ele tem uma fome muito semelhante de dominação mundial. E sua abordagem é para lá de terrorista na aquisição de poder. Assim como era Rocks. Em segundo lugar, o Rocks coletou todos os piratas na ilha Beehive. A ilha da Colmeia que atualmente está ocupada e é propriedade dos piratas do Barba Negra. São muitas coincidências que não param por aí. Barba Negra estar ocupando uma ilha devido a sua conexão familiar faz todo sentido. Além disso, temos o nome completo de Rocks. Que é Rocks de Zebek. E o navio de Barba Negra é chamado o Sabre de Zebek. Inicialmente isso não pode parecer muito significativo. Mas ao ouvir o nome completo do Capitão Rocks é extremamente alarmante. Os Rocks foram basicamente apagados da história. Então não há como Barba Negra simplesmente estudar sobre isso para nomear este navio que ele usa. Talvez esse seja o original dos piratas Rocks. Tanto a aquisição da ilha como a nomeação desse navio pode ser aí um ato de Barba Negra de honrar o seu pai falecido. Assim como a ideologia de seus sonhos e de ser um membro do clã de as semelhanças gerais que ele parece ter com a descrição do pirata Rocks antigamente. Faz com que Barba Negra se pareça quase idêntico com a versão moderna de Rocks de Zebek. Quando a marinha executou Gol de Roger qualquer um que foi ligado ele foi extremamente caçado. Especialmente quando surgiram os rumores de que ele engravidara uma mulher. Houve praticamente uma caça às bruxas. Uma busca incessante por sua linhagem. Da mesma forma pode ser que após a queda dos Rocks o mesmo aconteceu com a linhagem de Rocks de Zebek. Obrigando Barba Negra a mudar o seu nome. Barba Negra parece ter pego muitas coisas de Rocks. Sua ilha de origem, o seu barco. E pensando um pouco nos detalhes é dito que a ilha de God Valley foi apagada do mapa. Eu fiquei pensando muito nas possibilidades do que teria força suficiente para fazer uma ilha desaparecer. Então se segura na cadeira aí. Armas ancestrais tem essa capacidade. Mas nesta época provavelmente ninguém as tinha encontrado ainda. Barba Branca poderia sim destruir uma ilha. Mas não apagar ela. Assim como um Buster Cow também não faria. Chique não sei se teria força suficiente para levantar uma ilha inteira durante aquela época. Então o que mais poderia fazer uma ilha inteira desaparecer? Talvez uma Akuma no Mi. Sim, existe uma com um poder bem específico. O de criar buracos negros. Se Barba Negra está atrás das coisas de Rocks. Faz sentido que talvez a Yami Yami no Mi tenha pertencido a Rocks de Izebeck. Barba Negra ficou extasiado ao ver esta fruta no catálogo de Akuma no Mi. E nas mãos do seu ex-companheiro Tati. Esse catálogo só mostra Akuma no Mi que já foram vistas. Nem todas estão nesse livro. E já vimos que a Yami Yami no Mi pode fazer. A primeira e principal força desta fruta como demonstrado pelo próprio Barba Negra. É que ela permite ao usuário controlar as trevas e as suas propriedades únicas de gravidade. Devido a isto o usuário pode absorver matéria física e ataques de qualquer tipo. Sugando eles na escuridão. Muito semelhante a um buraco negro. O usuário pode absorver coisas dentro deste Vortex. Parece que ele não comprime e aniquila as coisas completamente daquilo que é sugado. Como um buraco negro real faria. Mas parece que cria de alguma forma um espaço onde as coisas são armazenadas. Barba Negra foi capaz de sugar uma cidade inteira. E quando a liberou os edifícios estavam todos detonados. Mas não estavam completamente destruídos. Os guardas de Impeldau que Barba Negra também sugou. Sobreviveram a isso apesar de estarem gravemente feridos. E em estado de choque quando foram expelidos pelo buraco negro. Eis então o que pode ter acontecido aqui. Rox vendo que a sua derrota era iminente. Entrou no modo de autodestruição. Utilizando todo o seu poder para criar um buraco negro. Que sugou toda a ilha de God Valley. Ele próprio pode ter sido sugado pelo seu próprio poder. O que acontece se um usuário entra nesse Vortex? Não dá para saber. Ele mantém seu poder? Ou será que a sua existência neste mundo é totalmente apagada? E a fruta renasce em outro lugar? Possivelmente seu corpo ainda pode habitar nesta escuridão. Sua Komonomi não podendo ser sugada por seu próprio poder. Deixou o seu corpo e renasceu em outro lugar. Rox ficou preso nesse espaço negro. Junto com a ilha de God Valley. Não dá para saber como o tempo passa nesse local. Talvez um Rox jovem e poderoso ainda habite esta escuridão. Barba Negra ao adquirir a fruta tem o controle do que pode libertar. Isto pode explicar o mistério de duas Akuma no Mi e o corpo estranho de Barba Negra. Falei que ia bagunçar as coisas. Não falei? Será que Barba Negra realmente é filho de Rox? E a Yami Yami no Mi pode ter sugado toda ele. Quem sabe o capitão ainda esteja vivo. Se lembrem da lenda à espreita que Yoda citou. Que estava diretamente ligada ali a Barba Branca. E seria um dos piores inimigos que Luffy iria enfrentar. Mas faz todo sentido. Na minha concepção talvez nenhum dos três são filhos de Rox de Zebek. Eu acho que não. Eu acho que o Barba Negra herdou talvez a sua determinação. Mas em One Piece tudo é possível. Toda vez que você duvidar de uma teoria ela se concretiza. O que você achou? O que você acha que é filho do Rox? Deixe aqui nos comentários. E aliás você acha que a Yami Yami no Mi pode ter pertencido ao capitão. E ele utilizou esse poder para sugar tudo. Inclusive está preso nesse vórtex de escuridão. Deixe aqui nos comentários. Eu quero ler o que você achou disso. Galera é isso. Espero que vocês tenham ficado mais confusos ainda. Se gostaram desse vídeo manda o like. Compartilha com seus amigos. Valeu por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.